Olha, nós estamos aqui na rua Rio Grande do Sul, um movimento intenso, intenso, onde uma criança, um aluno aqui da escola acabou de ser atropelado. Aqui tem colegas, tem pessoas que já pararam aqui para ajudar e a ambulância número 02 do SAMU acaba de chegar aqui para fazer o atendimento aqui dessa criança. O trânsito bastante complicado nesse momento porque é um horário de pico, horário da saída aqui dos alunos e fica realmente muito complicado até para realizar o atendimento aqui o pessoal. Uma moto teria batido na criança e um veículo passou por cima e ao que tudo indica todos os dois se evadiram do local, viu? Ao que tudo indica todos os dois se evadiram do local. Realmente foi assim, como é que foi? A moto passou nele e o carro passou por cima. Olha, realmente a informação se confirma aqui com as pessoas de que primeiro foi a moto que bateu no garoto e depois o carro passou por cima dele. Agora, ao que tudo indica, nenhum dos dois pararam nem para socorrer, nem para chamar o SAMU, nem para nada. Olha, um atendimento complicadíssimo aqui para os profissionais porque os motoristas não respeitam, não têm paciência. É bem na subida aqui da escola, a ambulância teve que parar no meio da rua, mas o trânsito está a maior loucura. Agora eles vão tentar estabilizar a criança. Eu acredito que deve ter em torno aí de uns 12, 13 anos de idade. Era o exato momento em que ia saindo da escola e todas as pessoas disseram a mesma coisa. Ele foi atropelado por uma moto e em seguida um veículo passou por cima dele. Agora, nem tem moto e nem tem carro aqui, ou seja, todo mundo se evadiu do local. Ficou somente a criança aqui e a gente vai verificar o estado de saúde dela com os socorristas daqui a pouco. Mas, ao que tudo indica, possivelmente ela esteja em estado grave. Olha, retificando aqui a informação, a moto que atropelou o garoto foi essa moto aqui, uma moto preta, uma moto Honda, a placa OXP 38B39. Vou tentar conversar com o condutor aqui, para ele... Amigo, como foi que aconteceu isso, você que vinha dirigindo a moto? Foi tão rápido, eu não vi nada, foi tão rápido. Ele foi atravessar a rua, você vinha subindo? Eu vinha subindo, eu vinha atrás do carro que bateu, não sei se foi o carro que bateu ou se foi eu. Aí, no que o carro foi parando, eu desviei para o lado, falando bater no carro. Aí, eu acho que não sei, eu acho que bateu no menino. Tinha um carro na tua frente, é isso? Isso. Tinha um carro vindo na minha frente. Aí, o rapaz, acho que foi mesmo na hora que ele vinha atravessando a rua. Aí, eu desviei, se o carro parou de uma vez, aí eu desviei o carro, né? No que eu desviei, acho que bateu nele. Tá aqui, ele também tá machucado, aqui, ó. Não, mas então, não coisa não que o pessoal te atende também. Tem que avisar ali o pessoal. Tem que avisar ali, avisa ali, Tamar. Tem que avisar ali que o motoqueiro, retificando aqui, o motoqueiro, então, ficou, tá reclamando de dor aqui no ombro. E, como ele falou aqui, ele vinha atrás de um veículo, o veículo acabou freando de vez, ele tentou desviar e acabou, infelizmente, batendo na criança. O veículo que passou por cima dele foi embora, não ficou aqui no local. Agora, ele tá aqui no local, deve ser atendido também, porque tá cheio de escoriações na mão e tá reclamando de dor no braço, porque ele também acabou caindo durante o acidente. Existe uma câmera de segurança de uma clínica exatamente direcionada pra onde aconteceu o acidente. Bem ali onde o David tava mostrando agora, e ela foca exatamente pra esse lado, onde a ambulância, inclusive, permanece aqui. E somente as imagens dessa câmera vão poder mostrar, de fato, o que aconteceu. O motociclista contou aqui a versão dele, que vinha atrás de um veículo, o veículo vinha da faixa esquerda, parou de uma vez, ele tentou desviar e acabou atingindo a criança. É bom lembrar que aqui na frente não tem uma faixa de pedestre, ou tem, tá apagada? Não tem, né? Não tem uma faixa de pedestre, a criança vinha atravessando, a faixa de pedestre fica bem mais lá na frente. No momento em que a criança vinha atravessando, o veículo parou de uma vez, o motociclista não conseguiu parar, tentou desviar e acabou atingindo a criança. E o veículo que vinha atrás, que ninguém conseguiu identificar, passou por cima do garoto e simplesmente foi embora. Aquela câmera deve ajudar a polícia aí a identificar. Agora eu vou mostrar aqui o detalhe rapidinho, David. A faixa de pedestre tá um pouco mais ali na frente, olha. A alguns metros, o sangue onde foi atingido o garoto tá bem aqui, na frente da ambulância, e a faixa de pedestre tá bem ali na frente. Acidentes acontecem, é claro, mas também tem a questão da prevenção. Um horário de pico, muita movimentação indo e voltando, e infelizmente, olha, já passam alguns minutos e a criança continua aqui, porque a ambulância só vai sair daqui quando ela, de fato, conseguir estabilizar o paciente. Com essa demora aqui, a gente acredita que, infelizmente, o garoto esteja em estado grave, mas a gente permanece aqui pra passar a informação correta pra você. E até agora, nenhum policiamento de trânsito chegou aqui no local, já tem um tempinho que esse acidente aconteceu. Olha aí, somente agora a ambulância número 02 do SAMU, também de suporte avançado, vem chegando aqui no pronto-socorro. Os socorristas demoraram bastante tempo pra estabilizar a criança. Ele chegou a ser entubado ainda no local. Enquanto eles estavam lá, outra ambulância de suporte básico também foi ao local pra socorrer o motociclista, o rapaz que gravou conosco, porque ele reclamava muito de dores no ombro e também estava com várias escoriações. A informação é de que a criança estudava na escola Serafim Salgado, que fica ali próximo, mas não é aquela escola que fica bem lá na esquina. Ele estava no Serafim Salgado, tinha 11 anos e estava retornando pra casa, quando infelizmente acabou sendo vítima aqui de atropelamento. Então a ambulância aqui, os socorristas vão retirar a criança de 11 anos, que foi vítima desse atropelamento. Ele foi atingido por uma moto e na sequência um veículo passou por cima dele. Ele já vem aqui entubado. O pai dele aqui, que foi quem veio acompanhando aqui, chorando bastante, bastante consternado com a situação. A informação é de que o estado de saúde da criança é gravíssimo. Olha, a criança foi identificada como Glaverton. Somente o pai dele veio pra cá, mas ele também está bastante desorientado, chorando muito quando chegou aqui. Vamos conversar com o doutor Josleilson aqui pra saber a situação dessa criança. Doutor, lá informaram que a moto bateu nele e um veículo passou por cima e que o estado dele realmente... Conte pra gente aí como é que está. Está grave? É, geralmente foi essa história que passaram pra gente, que foi atropelado por uma moto. Em seguida o carro passou por cima. Está grave, uma criança grave, com nível de consciência bem rebaixado, tanto que teve que ser entubado no local, muito sangue na via aérea, difícil de entubar. Com tórax, com mais de três fraturas de costela, a gente chama de um tórax instável. Estava saturando baixo, a gente trouxe ele um TC considerado grave, além do trauma torácico. Mas conseguimos estabilizar e trazer ele em segurança. Agora vai ser avaliado pela Neuro, já está com o Neuro lá dentro. O pessoal da cirurgia torácica já providenciou o dreno de tórax. E vai dar sequência agora nos outros exames de imagem pra saber a real gravidade do quadro do garoto. Mas é grave, considerado grave. Ok, muito obrigada aqui ao doutor Josleíson. E como a gente estava falando, nós estivemos no local, você viu as imagens. Infelizmente o veículo que acabou passando por cima da criança não parou. A moto, a princípio disseram que tinha se evadido também, mas nós conseguimos conversar com o motoqueiro, que contou a versão dele, que também foi socorrido por outra ambulância, com uma possível fratura no ombro também. Mas o veículo simplesmente se evadiu. Ficou um pedaço somente do veículo lá. Até o momento que nós saímos, não tinha nenhuma viatura de trânsito ou mesmo de polícia militar que pudesse ou isolar o local ou solicitar a imagem, pegar informações. Nem nenhuma viatura até o momento em que nós saímos do local. Agora, um detalhe nós mostramos, que é uma câmera de segurança de uma farmácia que tem bem próximo, aonde se estiver funcionando, certamente ela deverá mostrar detalhes de como esse acidente aconteceu. Com imagens de David Chesman, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.